Fala galera, bem vindo ao canal de fogo A gente vai e daqui a pouquinho vai começar o jogo Botafogo Curitiba A gente está aqui na Pão de Açúcar Uma imagem diferente Ah Diego, você não vai acompanhar o jogo não? Vou procurar um barzinho para acompanhar o jogo 4 horas começa Vou até abrindo aqui para ver a escalação do Botafogo Botafogo escalado com o Del Piaz que entrou muito bem E o Xay Vamos lá, o time do Botafogo vai a campo com Gatito, Saravia, Canu, Vitor Cuesta e Daniel Borges Luiz Oyama, Del Piaz e Xay Diego Gonçalves, Erisson e Vitor Sá No banco o Botafogo vai ter o Douglas Borges Igor Gabriel, Klaus, Hugo e Nico Ramalain Tietchan, que ficou no banco, né? Perdeu a posição Patrick de Paulo e Kaique Lucas Fernandes e Lucas Piazon Riquelme e Matheus Nascimento Barreto, que viajou para Curitiba, acabou sobrando É um jogo difícil, né? Não vai ser um jogo fácil Acho que o Botafogo tem que fazer um jogo equilibrado Tem que atacar, não pode repetir aquele jogo contra o América Mineiro, né? E é um jogo extremamente difícil Mas que o Botafogo tem condições de vencer, né? Precisa realmente agir com calma, né? Como disse, joga fora de casa Eu acho que tem que jogar com estratégia A gente vai trazer uma cobertura Da onde a gente for ficar Então se a gente assistir o jogo no bar A gente vai trazer a notícia para vocês Então não deixa de se inscrever no canal Porque a sua inscrição é fundamental E a gente vai trazer os bastidores aqui do Rio de Janeiro, né? Hoje a gente está no ponto turístico do Rio de Janeiro Quem puder vir no Pão de Açúcar Que a gente possa venha Porque tem uma imagem bem bacana A gente vai colocar aí para terminar A imagem aí do Pão de Açúcar, da Vista E bem bacana, bem bacana E é isso Está aqui, quem está gravando é a Carla Manda um oi aí para a galera E vamos atualizando vocês aí do resultado Deixa aí o palpite e se inscreva no canal Valeu!